Como corrigir um atolamento de papel na multifuncional HP LaserJet Tank das séries 1005, 1600 e 2600? Se você estiver recebendo uma mensagem de erro de atolamento de papel, siga estas etapas para eliminar o atolamento. Existem diferentes mensagens de erro que você pode receber no painel de controle da impressora, cada uma indicando onde o atolamento se encontra. O erro 04 indica a bandeja de entrada ou a base da impressora. Os erros 05 e 42 indicam a área traseira. O erro 06 indica a bandeja de saída. O erro 41 indica o alimentador automático de documentos. Primeiro, mantenha pressionado o botão Liga e Desliga para desligar a impressora. Então, desconecte o cabo de alimentação e o cabo USB, se estiverem conectados. Abra a porta de acesso traseira e a porta de acesso de transferência para facilitar a eliminação do atolamento. Cuidado! Se houver um atolamento, não remova o papel pela área traseira da impressora. Remova todas as páginas das bandejas de entrada e saída. Observação. Após cada etapa deste vídeo, se você encontrar e remover um pedaço de papel preso, reconecte o cabo de alimentação e tente imprimir uma página. Se ainda estiver recebendo a mesma mensagem de erro, desconecte o cabo de alimentação e avance para a próxima etapa. Etapa 1. Eliminar o atolamento de papel na bandeja de saída e na área traseira. Levante a porta do scanner para acessar a bandeja de saída. Se houver papel atolado visível, segure-o com cuidado com as duas mãos, se possível, e puxe lentamente na horizontal para remover da impressora. Mantém a porta de acesso à transferência e a porta de acesso traseira abertas ao eliminar o atolamento. Se o atolamento não estiver visível pela bandeja de saída, mas for visível na parte de trás da impressora, siga estas etapas para eliminar o atolamento. Cuidado! Não toque no tambor de toner, pois isso pode causar danos permanentes ao tambor e defeitos em futuros trabalhos de impressão. Se o papel estiver preso tanto na área de transferência como na base da impressora, segure as bordas laterais do papel e remova-o da parte inferior primeiro e depois do cilindro de transferência. Com as duas mãos, retire lentamente o atolamento da impressora. Depois que o atolamento for eliminado, feche a porta de acesso de transferência e a porta de acesso traseira. Etapa 2. Eliminar um atolamento de papel no alimentador automático de documentos. Esta etapa se aplica somente a impressoras com o alimentador automático de documentos, ou ADF. Retire todo o papel solto da bandeja de entrada do alimentador de documentos e abra a tampa de acesso ao atolamento. Se houver papel atolado visível, segure-o com cuidado com as duas mãos, se possível, e remova lentamente da impressora. Feche a tampa de acesso a atolamentos. Etapa 3. Eliminar um atolamento de papel na base da impressora. Cuidadosamente, vire a impressora de lado. Puxa a trava azul para a frente da impressora, para desbloquear o painel inferior. Então, puxe para fora o painel inferior e o remova. Se houver papel atolado visível, segure-o com cuidado com as duas mãos, se possível, e remova lentamente da impressora. Etapa 4. Limpar o cilindro coletor. Limpar o cilindro coletor da impressora ajudará a evitar atolamentos futuros. Para tanto, reúna os seguintes itens. Um pano que não solte fiapos. E água destilada ou filtrada. Umideça levemente o pano com água e torça todo o excesso de água do pano. Com a impressora de lado e o painel inferior aberto, pressione o pano contra cada cilindro e gire-o para fora usando os dedos. Aplique pressão moderada para remover todos os fragmentos e a sujeira acumulada. Aguarde aproximadamente 10 minutos para que o cilindro coletor seque completamente. Puxe a trava azul para a frente da impressora e insira o painel inferior em um ângulo que o alinhe à posição original. Então, solte a trava azul para prender o painel no lugar. Vire a impressora cuidadosamente de volta à posição correta. Etapa 5. Reinicializar a impressora. Com a impressora conectada e ligada, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação. Aguarde 60 segundos. Reconecte o cabo de alimentação a uma tomada e a impressora. Observação. A HP recomenda conectar a impressora diretamente a uma tomada. Ligue a impressora para concluir a redefinição. Se ainda estiver enfrentando o mesmo erro em sua impressora, talvez seja necessário enviá-la à assistência técnica. Entre em contato com o suporte ao cliente da HP em suporte.hp.com barra contact traço HP para agendar um reparo ou substituição do produto. Clique na guia Playlists, no YouTube, para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. e pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP.